Obrigada por avivar, mas o tempo se passou Você é o Espírito, eu trago ele pra te crer Olegria me fornei, agora eu não vou ter Não consigo nem querer, vamos ter na pena Perdi muito a pena, olha como Deus é bom Não contou meu coração, minha vida é brincadeira E me fez o carro geral, agora eu não posso te acudiar E não me posso me cantar Olai, 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 olai Olai, 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 olai Olai, 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 olai Olai, 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 olai Olai, 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 olai Olai, 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 olai É a coisa que vai te imaginar Pra te dar na cura de mal Quando o tempo se passou Quando o tempo se estudou Pra te ver, pra te ver Quando o tempo eu me fornei Quando eu não me gostei Não consigo entender Não consigo apenas Desde o momento que está lá Quando o tempo eu me fornei 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 Quando eu me fornei Quando o tempo eu me fornei O planeta é barata, o planeta é barata Paraná ouê, Paraná ouê, Paraná ouê Paraná ouê, Paraná ouê, Paraná ouê Paraná ouê, 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 Par Amém. 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 Amém.